Abre o teu coração, Campina, mostra tua força e teu valor Quero ver toda a cidade unida, fazer de Pedro o governador Veste a camisa e vamos pra rua, dar a vitória ao teu filho Com fé e força a luta, vota quarenta e sim A Paraíba inteira já está com Pedro, quarenta e cinco do litoral ao sertão O povo quer mudança, o povo pede Pedro, quarenta e cinco batendo no coração A Paraíba toda quer mudança, e a esperança tá na nossa frente Vamos Campina mostrar a força da gente Campina grande, Campina, Campina grande, oh Faz teu filho Pedro ser nosso governador Campina grande, Campina, Campina grande, oh Faz teu filho Pedro ser nosso governador Quarenta e cinco